Música Uge do cavaco, o alagoano estourado Tiririramp, tiriramp, tiriramp, boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite e deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra do coração quebrado, fumando da forte Várias bunda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném da cara de malvada Descendo do obe casconhada Fumou vamp com gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós falta e depois suma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem penso em romance, ela só quer tapão Tiririririrap, tiririrap, 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 boy Tranquilão fumando do bom por aí Sempre na onda, eu não deixa vibe cair Se quiser colar é só vir me seguir Mamamama baby Foda que eu e ela era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou no meu flow, no estilo vet criminal Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Uh